E agora? Quem não comprou para limpar o aquário, gente? Ai, gente do céu, quase morre agora. O aquário é aquele ali, olha o tamanho do negócio, ela falou, é, você comprou para pintar, para limpar a piscina, olha o tamanho. Para limpar a piscina, só pode. Ai, gente, depois eu mostro mais. E aí, gente, tudo bem por aí? Hoje eu estou só com a garganta ruim, mas estou legal. Minha mãe está ali, olha, limpando as coisas. A gente estava vendo os peixes, né, que a gente arrumou outro aquário e colocou todo mundo também aqui, olha. A galera toda, depois eu mostro para vocês. Vou limpar aqui primeiro. Limpar o sofá, as coisas, eu tenho que mostrar para vocês como o quarto acordou, galera, misericórdia. Depois a gente vai lá. Se eu limpar aqui, eu já mostro. Né, Elsa? Olha, Elsa. O galopelazinho! Gente, limpei o chão aqui. Aspirei aqui o sofá. Só falta tirar essas coisas que a gente está coisando. Aqui está a minha galopela. Fala aí, galopelão! Gente, olha aqui o aquário. A gente comprou ontem o laranjinha e o cabeção. O cabeção é esse aqui. E os outros são os três porquinhos, que é o zoiudinho. Cadê o outro? Esse aqui. E esse. Os três porquinhos. Olha o nome em conjunto. Certo? Daí ainda estou ajustando a água e as coisas. Esse aqui tem o filtro aqui atrás. Então tem que esperar um pouquinho para a água ficar cristalina. Ó, coloquei esse bagulho aqui. Certo? Aqui está o aquário que eles estavam. Ali está o sem nome. E o lost. A árvore ainda está viva. Aqui, ó. Aqui está o nenesenho. A gente tirou o livreiro daqui. Tudo bem? Tudo. Certo? Aqui está a Lupe em cima das roupas limpas, né Lupe? É para ajudar. Aqui está o peitinho. Ó, eu coloquei o top line em todo mundo. Dividi em etapas, né? Ontem foi um grupo. Hoje foi o outro grupo. Para não ficar muito pesado, né? Aqui eu fiz uma bolinha ali. Que a gente colocou. Certo? Aqui está o rabinho, que eu também coloquei. Deu uma geralzinha para cá. Limpei as terras. Agora eu estava limpando aqui o quarto, né? Aí eu acabei... Para a gente poder limpar para lá. Gente, eu amei esse negócio aqui, ó. Ele não faz tanto barulho igual... Os... Aqueles outros de... Do outro material. Ele faz bem sutil o barulho. Aqui está o curry. Aqui está a minha batatinha frita. Botinho, batatinho. É, batatinha. Aqui, ó. Olha só. Agora vamos para a devastação, né? Que eu vou ter que limpar. Ainda não limpei. Zípora. Salém. Piscina. Bã. Atom. Caroma. Aquele é o Teodoro. Ditor. Ali é o Zeus. A Alícia. E a zona para cá é boa, galera. Olha. Ali está a Nicole. Jogada. Aí fala para mim. Como é que eu faço para limpar? Vou ter que limpar. Porque olha a zona que eles fizeram. Impossível, né? Esse aqui está me jantando. Certo? Bora limpar. Vamos ver se vai sair correndo todo mundo. Espero que não. Dá um grau aqui que o bagulho é louco. Ah. Mesa. Olha os portas retrasos. Ah, eles são sinistros. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Mesa. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Tchau limpinho, que ela passou o pano. Tudo certo por aqui. E aí, gente? Nossa senhora, que eu dormi aqui. Acordei até com a cara amassada. Né? Pegue minha lindinha aqui. Esse é um vlog de duas doentes. Peguei ali o panetone. Vem ali. Eu detesto, eu não sei vocês, mas... O gosto do panetone. Tinha umas trufas em cima. Eu nem quis comer as trufas, porque o gosto do panetone tinha tomado conta das trufas. Gosto ruim, você é louco. Então, aqui, a gente já limpou quase toda a casa, né? Limpamos tudo. Agora estamos aqui jogados. Eu falo pra vocês, galera. Aquelas gripezinhas que você fica com o corpo arregaçado, às vezes dá dor de cabeça e só. Outro sinal espirrando, mais nada. Gente, vocês lembram que a gente colocou espuma expansiva aqui na área, ó. E o pedreiro veio e colocou manta térmica lá no gatil. Mas, gente, ainda tá molhando lá e aqui. Se bem que a chuva foi aquelas chuvas de vendaval, né? Foi uma chuva tão grande, tão grande, que saiu quebrando meio mundo. Certo? Mas a gente viu uns pontos que tá molhando aqui que vai ter que pôr mais espuma. Ficamos deprimidos. Porque a gente achou que já tinha sanado, né? Mas não. Né? Não. A gente já derrota. A gente comprou uns salgados pra comer. Gente, você mora pra cá, cara? Pensa num bagulho da hora. Pode comprar. Vale a pena, né, mãe? Muito gostoso. Abre aí pra noite. A gente tem que contar pras meninas, pras meninas, os youtubers que nós assistem. Nós estamos assistindo, gente. Ó lá. Essa é a Nosferótica. Nós gostamos. Ela é doidoma. Mas eu gosto. Seguimos aqui na expectativa linda. Só é rasgar a jovem. Certo? Gente, vou mostrar pra vocês lá fora o que chegou. Que a gente ainda não mostremos. Vamos ver se dá pra mostrar. Ó. A gente comprou umas cadeirinhas pra ficar sentada aqui. Acho que não vai dar pra ver que tá escuro. Porque a escadeirinha daquela mesinha, a gente usa a mesinha lá dentro. E às vezes... Minha mãe tá usando alguma coisa e não tem como eu usar. E eu preciso sentar. Porque demora algumas coisas pra ficar pronta na churrasqueira. Ai. Ai, fica aqui só assim, ó. Coloquei esse arranjão aqui, ó. Só pra... Fica a daorinha da gente ficar sentada aqui. Enquanto faz o churrasque ali, que... Põe as coisas lá. Ó o nariz da Catarina, ó. Põe os negócios ali. A minha mãe põe esse bagulho aí com medo da chuva molhar as coisas. A gente fica aqui. Olha só. A branca. O negocinho da coisa. Mica. E foi, Mica. O meu escuro. Ô, Júcia. Ô, Mica. O que eu tô fazendo aqui, Mica? Deixa eu me sentar com a minha Mica. Tudo bem? Hã? Ó a mesa. É mesa. Pelo menos a piscina tá no lugar. Mica. Mica. Não, para com isso. Bicho ruim Você não deu de coce, Ney Daqui a pouco vai ser um nenê, Nicole Ah não, mas não gosta O de judia da Nicole Mesinha Tá me acompanhando, Nicole Hein? Vê essa lindeza Vamos ver o que tá rolando por aqui Uma bolinha do lugar Olha aqui onde? O que é isso? É batatinha? Batatinha frita? But? Ah não, batatinha Minha batatinha É batatinha Tuxa? Peso? Tuxa? Tuxa 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 Ceus! Ceus! Nossa Ceus! Ceus! Que tudo! Que bom! Nicole! Tchanax! Nigodinha! Ai não Nicole! Ai não Nicole! Pô o céu Nicole! Sob controle Olha a vizinha Olha o tamanho dessa vizinha Nossa senhora Fui anel e fui anel Tudo bem? Que loucura Um petuxo Um petuxo desse Corredor Fiz aqui de volta De papel Só não tirei isso daqui Mais ó Tudo certo E esse macacão aí E esse macacão dele meu Que loucura Tirar essa bolsa daqui Tá derrotada Eu ainda tô Mais ou menos Como vocês tiram Assim com papel também Que vai tanto papel É isso Novamente Reposando uma leste Proposando um livro Que a gente tá super orgulhosa Dele E ele é sobre tudo isso aqui E eu acho que É isso pra ver Despertar criativo Agora disponível Nos links que eu vou deixar aqui embaixo Vou aposentar Pra quando vocês Começarem a chegar Na casa de vocês E no futuro Eles estarão Bastante leiras Gente Gente Então é isso Vou editar esse vlog Pequenininho Pra vocês A gente basicamente Tá nessa Acorda Usa energia Pra limpar O que tem pra limpar E depois Fica jogado Porque A gente fica Cansada Demais E O corpo ruim Sabe quando vocês Ficam com gripe O corpo tá ruim Você fica meio A gente tá assim Certo Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Se você puder Assiste os anúncios Deixa like no vídeo E um comentário Pra ajudar Olha a minha Nicole Olha isso Que brindeza Jesus A gente se vê Numa próxima E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau